Gente, olha só. Ai, gente, eu não sei se é sapo, se é rã. Olha só, gente, estava dentro do poço aqui. Nossa, meu Deus do céu. Gente, tem que tampar o poço com uma tela ou alguma coisa, porque sempre tem entrando rã dentro do poço aqui. Olha só, gente. Vou mostrar para vocês também o ninho do passarinho ali, que tem os filhotinhos que nasceram, gente. Está miudinho eles. Vou mostrar para vocês lá também. Olha só, gente. Fabiana, olha só. Vamos ver se ele vai pular. Mas está vivo, gente. Mas não quer pular. Ela virou, está vendo? Ai, gente, que esquisito. Gente, olha só os filhotinhos dos passarinhos. Eles estão miudinhos. Olha só, gente. Estou dando para vocês poderem ver, mas a mãe deles está ali querendo vir aqui. Eu não vou poder ficar muito tempo filmando. Olha só, gente. Tem um monte. Quantos que tem? Não tinha quatro ou vinte. Agora eu tenho quatro ou três. É, mas eles estão embolados. Parece que tem mais de quatro. Estou abrindo, gente, o zoom aqui do celular para ver. É, parece que está aqui mesmo. Olha lá, isso é miudinho, gente. Fechando o zoom do celular. Estão vendo? Gente, olha só, mostrando para vocês. Eu plantei o inhame nesse pote aqui, estão vendo? Lá na minha casa na cidade. E trouxe. Olha como que ele já está, gente. Que gracinha, olha. Em cima normal. Mas aqui, olha, gente. Ele germinando. Que lindo. Agora eu vou plantar ele aqui no meu sítio. Como que germina. Olha como é que dá, gente. Dá um negócio vermelho engraçado. Debaixo, olha. É o broto. Olha as raizinhas dele. E aqui, gente, olha que gracinha também. Plantei o chuchu aqui na horta. Estão vendo lá? Mas olha só, ele dá a muda do lado. Estão vendo? Essa mudinha aqui é do pé de chuchu. Agora eu vou replantar ele em um outro lugar. Porque aqui não dá. Aqui é minha hortinha. O chuchu, ele sobe. Tem que fazer uns negócios de bambu. Ou botar ele na cerca. Lindo, gente, meu pezinho. Olha só. Vou mostrar para vocês agora também. Aqui, gente, a... Vou ter a mão na frente do celular, gente. Espera aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como está lindo também, gente. O pé de babosa. Olha como que está, gente. Lindo. Está enorme. O pé de acerola, gente, também está carregadinho. Na época de acerola, né? Agora nós estamos no mês de março, gente. Olha como é que está carregadinho. Olha só, gente. Cheio de mudinha. E volta dessa planta mãe aqui. As mudinhas aqui, ó. Estão vendo? Da babosa. Gente, também deu essa plantinha aqui no sítio. Olha que gracinha, gente. Aí, as abelhinhas vêm aqui, né? Para beijar flor, gente. Beijar asas. Olha, para tirar o pólen ali. As abelhinhas para tirar... Beijar flor, né? O seu alimento. Que bonitinho, gente. Olha aqui. Vai ter um pézinho de pitaya, gente. Tem outro grandão ali. Mas ainda não deu. Para cá, gente, tem um pézinho de figo, olha. Um pézinho de figo. Esse eu comprei, tá? Ele já está dando figo. Comprei dando figo. Mas agora está sem. E essa daqui, gente, é uma planta que dá essa florzinha roxa linda. Não sei o nome. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Pé de orquilão, gente. Aqui, gente, no sítio, o bom é que a gente pode plantar muita coisa. Isso aqui é raminho de batata doce, ó. Olha só, gente, que eu fiz a estufa. Ranquei o galho, tá? Vocês podem fazer aí também. Ranquei o galhinho, olha lá. Da minha goiabeira. E estou fazendo a estufa. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Estou esperando para ver, gente, se vai germinar ou não, né? Dando certo. Eu vou mostrar para vocês aí se deu certo ou não. Estou fazendo da outra aqui também. Da jabuticabeira. Vamos ver. Da jabuticabeira parece que está melhor, porque as folhinhas não secaram ainda. Tem que deixar mais de mês aqui. Gente, se não chover, tem que aguar.